Nove regras curtas para uma vida melhor, segundo os estoicos. Seria maravilhoso se a vida nunca nos derrubasse, se pudéssemos agir de forma intuitiva, dia após dia, e mesmo assim fazer sempre a coisa certa. Mas não é assim que o mundo funciona. Não é assim que nós somos. Se deixados por conta própria, em frente às adversidades, acabamos estragando tudo. Perdidos, desnorteados. Por isso que os grandes têm o que Marco Aurélio chamou de epíctetos para si mesmos. O estoicismo, em teoria, é uma filosofia. Na prática, é um conjunto de regras pelas quais viver. Os estoicos acreditavam que a vida era complicada e, mais importante, exaustiva. Portanto, criar regras simples sobre as quais viver, nos ajuda a garantir que permaneceremos no caminho certo, que não vamos permitir que a complexidade e as nuances de cada cenário individual comprometam os grandes e elevados padrões que sabemos que temos. Nesse vídeo, vamos explicar algumas das principais e mais importantes regras dos estoicos para a vida. Primeira regra, acorde cedo. Uma das passagens de Marco Aurélio diz, Quando você acordar de manhã cedo, pense em quão grande é o privilégio de estar vivo, respirar, pensar, sentir alegria e amar. Marco Aurélio não precisava levantar cedo todas as manhãs. Na verdade, em seu livro Meditações, Marco tem uma discussão consigo mesmo sobre o assunto. Mesmo sendo o imperador de Roma, Marco relata em seu diário pessoal que todos os dias deseja desesperadamente permanecer sob as cobertas quentes. De fato, Marco não precisa levantar tão cedo. Um de seus predecessores, Tibério, basicamente trocou o trono por uma ilha exótica. O bisavô adotivo de Marco, Adriano, quase não passava nenhum tempo em Roma. O imperador tinha todo tipo de prerrogativas, mas mesmo assim insistia em começar a trabalhar muito cedo. Por que ele fazia isso? Ele sabia que vencer amanhã era a chave para vencer o dia, e vencer na vida. Segunda regra, foque no esforço, não nos resultados. Para os estoicos, prazer significa fazer o máximo que você puder, daquilo que a sua natureza exige. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Focar no esforço é entender que o nosso maior objetivo é fazer o possível para realizar o que queremos, e que os resultados dos esforços está, na maioria das vezes, fora do nosso controle. Pergunte-se, o que eu posso fazer? Como eu faço para alcançar esse objetivo? Foque nas ações que estão em seu alcance, e o resto deixe para o destino determinar. Terceira regra, leia todos os dias. Você sente que está andando em círculos em sua vida e nunca sai do lugar? Neste caso, pode ser que você precise aprender algo novo. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de dar tempo a si mesmo para aprender algo novo e bom, e só assim deixar de andar em círculos. Existem diversas fontes de aprendizado. A experiência, a conversa, as conexões, os livros. Os estoicos eram particularmente admiradores dos livros. Neles, podemos acessar a mente e a experiência daqueles que possuem mais conhecimento que nós, nas diferentes áreas. Se você espera obter resultados diferentes, precisa começar a agir sob novos padrões e conceitos. Por isso o hábito da leitura diária é fundamental. Quarta regra, seja duro consigo mesmo, mas tolerante com os outros. Seja tolerante com os outros, mas duro consigo mesmo. Essa é uma das frases mais famosas de Marco Aurélio. Além dele, outros grandes estoicos foram exemplo da aplicação desse conceito. Cato, por exemplo, detestava excessos. Ele odiava a elegância, o luxo e pensava que ceder a tais coisas era fraqueza e estupidez. E então, o que pensava de seu irmão, que era muito menos rígido sobre essas coisas? Ele o amava. Na verdade, ele o adorava. Usando uma expressão antiga, podemos odiar o pecado enquanto ainda amamos o pecador, porque o que eles fazem, como eles agem, não depende de nós. O bem que escolhemos ainda ver neles? Isso está sob nosso controle. É importante lembrar que os estoicos possuem padrões rígidos. Possuímos opiniões fortes sobre o que é correto e o que não é. Contudo, precisamos entender e perdoar aqueles que foram, como escreve Marco Aurélio, afastados da verdade. Quinta regra, busque desafios. Quem teria sido Hércules se não tivesse existido leão, hiena, hidro ou javali, e criminosos selvagens para assombrar o mundo? O que ele teria feito na ausência de tais desafios? Obviamente, ele só teria se virado na cama e voltado a dormir. E então, por passar sua vida no conforto e luxo, ele nunca teria se tornado o grande Hércules. Epicteto. Para construir uma vida épica, é fundamental que você esteja sempre em busca do próximo desafio. Os estoicos costumavam sair deliberadamente de suas zonas de conforto para desenvolver força mental. Eles fizeram isso de muitas maneiras. Exposição ao frio e ao calor, jejum de comida e água, dormir no chão, vestir roupas escandalosas e desafios físicos difíceis. Pergunte-se, como posso me desafiar nas diferentes áreas? O que posso fazer hoje para sair da zona de conforto e evoluir? Sexta regra, permaneça um estudante. Nas palavras de Sêneca, você deveria continuar aprendendo até o fim de sua vida. O mundo está em constante transformação. E na época dos grandes estoicos, não era diferente. Permanecer um estudante significa manter um olhar aberto, receptivo e atencioso a tudo que o cerca, às diferentes mutações do mundo. Quem não está aberto a aprender ou não busca o aprendizado de forma proativa, está fadado à estagnação. Não permita que isso aconteça com você. Sétima regra, corte pessoas tóxicas da sua vida. Você convive com pessoas tóxicas? Seus amigos estão prejudicando o seu crescimento? Seu parceiro ou parceira não te permite alcançar seu máximo potencial? O estoicismo nos orienta a mudar tudo aquilo que podemos mudar e que não está bom. Da mesma forma, nos orienta a aguentar e aceitar tudo aquilo que não pode ser mudado. O mesmo vale para os relacionamentos. As relações que mantemos é algo que nós podemos, e muitas vezes deveríamos, mudar com frequência. Epicteto aconselha seus leitores a escolher a companhia de filósofos. Com isso, ele não se refere aos profissionais trancados em bibliotecas empoeiradas e escritórios minúsculos. Em vez disso, ele se refere àquelas pessoas que desejam ativamente melhorar a si mesmas, que desejam se tornar mais sábias, mais gentis e mais realizadas. São eles que fazem você se sentir orgulhoso de quem você é, mas também que o impulsionam a se comportar melhor. Eles cultivam a virtude. Eles encorajam, apoiam e dão conselhos, mas também chamam sua atenção quando você está sendo um idiota. Os filósofos, para Epicteto, querem que você floresça. Oitava regra, Memento Mori A frase Memento Mori, em latim, pode ser traduzida como Lembre-se de que você também irá morrer. Contudo, para os estoicos, Memento Mori representa muito mais que uma simples frase, é um verdadeiro mantra, uma filosofia. O assunto da morte costuma ser evitado pela maioria das pessoas. Tendemos a ver a morte como um evento distante, futuro e incerto. Imaginamos que estamos nos movendo em direção a ela, de forma lenta ou rápida, dependendo da nossa saúde. Para Sêneca, essa é a maneira errada de pensar sobre a morte. A morte, segundo ele, é um processo que está acontecendo a cada instante. Estamos morrendo todos os dias, disse ele. Até mesmo enquanto você assiste a este vídeo, o tempo que está passando pertence à morte e nunca mais voltará. Marco Aurélio também costumava meditar sobre sua mortalidade, e em suas anotações, escreveu. Sua vida pode acabar neste momento. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Um ótimo exercício estoico é meditar, por cinco minutos, sobre a brevidade da vida e sua mortalidade. Não de uma forma depressiva, mas buscando entender o quão precioso é o tempo que há disponível. E então, como diria Marco Aurélio, deixe a consciência de sua mortalidade determinar tudo o que você faz, diz e pensa. A maior tarefa da vida é simplesmente essa, identificar e separar assuntos que estão fora da minha zona de controle, daqueles que eu realmente posso controlar. Então onde devo olhar pelo bem e pelo mal? Não nos assuntos externos incontroláveis, mas dentro de mim mesmo, nas escolhas que eu posso fazer. Essa é uma citação de Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, que viveu a maior parte de sua vida como escravo, em Roma. A nona regra é a prática mais importante da filosofia estoica, saber identificar aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não está, e focar no primeiro. Se eu não posso controlar o clima, por que reclamar da chuva? Se eu não posso controlar o trânsito, por que se estressar no caminho para o trabalho? Podemos utilizar os esportes como exemplo dessa regra. No futebol, os jogadores não controlam as decisões do árbitro, não controlam as decisões dos bandeirinhas, nem mesmo as opiniões da mídia sobre seus desempenhos. Mas, eles podem controlar como jogam, quanta energia dedicam dentro de campo, e quanta entrega eles têm. Foque apenas no que você pode controlar. O resto será consequência disso. Que tal aplicar essa regra agora? Separe seus problemas atuais em duas categorias, os que estão sob o seu controle e os que não estão. Após classificá-los, escreva como você pode resolver aqueles que pode influenciar, e escolha ignorar aqueles que você não pode fazer nada. Sua paz mental e produtividade agradecem. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, para garantir que você não perderá os próximos vídeos. Obrigado por assistir!